Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, seja bem-vindo ao meu canal TNPFan, fã de filmes e série. Vai estrear na Rede Globo uma série brasileira, As Fai, que é uma série de televisão brasileira, que é do original do serviço da Stream Globoplay, que estreou em 12 de novembro de 2020. Está com episódios semanais e netos na Globoplay, vai estrear na Rede Globo As Fai. Trata-se de um sping-off da Malhação Viva a Diferença, a 25ª temporada da série de televisão Malhação. A série é um sping-off da Malhação Viva a Diferença, que foi exibida pela primeira vez em maio de 2017, a março de 2018, Malhação do Viva a Diferença. E com essa série, com essa gol, com essa gol, a Malhação teve um Emmy como o melhor Emmy internacional da categoria melhor série. A série As Fai ganhou três prêmios, prêmio F5 de melhor série dramática, venceu como o melhor lançamento nacional, SPI Awards venceu, e em 2021, MTV Millennial Awards Brasil, ela venceu Maratonei, ela venceu vários prêmios de TV, indicação à série nacional de TV, destruindo prêmio notícias da TV, ela foi indicada, a série ganhou três prêmios e foi indicada. Até o momento, a série tem uma temporada e dez episódios. A série, sua transmissão original foi dia 12 de novembro de 2020, até o presente. A série é transmitida em 4K. Sinopse descreta com a economia e a política e a vida afetiva. As Fai é uma série que vai passar na Rede Globo, uma comédia dramática, vai passar, a série que é baseada na Malhação Viva a Diferença. Malhação Viva a Diferença vai estrear na Rede Globo As Fai. Se você gostou da notícia, da informação, curte e tem que ser fã, fã de filmes e séries. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!